Dama do Rasqueado Delinha morre aos 85 anos. A cantora morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória em Campo Grande nesta quinta-feira, 16. Delinha era ícone da música sertaneja de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Assista agora em... Últimas notícias. Delinha era mais que símbolo da música sertaneja de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Era a Dama do Rasqueado. João Paulo confirmou ao G1 que Delinha morreu em casa, dormindo. Segundo as informações do Boletim Médico, a cantora morreu de insuficiência respiratória. A cantora é um dos ícones da música sertaneja Sumato Grosso. Tinha mais de 60 anos de carreira e conquistou o sucesso nacional ao lado do marido, Delio José Pompeu, com quem formou a dupla Delio e Delinha por décadas. Ainda não há informações sobre o velório. Há vários meses, Delinha recebia atendimento médico em casa por familiares e uma cuidadora. Delinha estava tratando em casa de um doença pulmonar crônica e chegou a ficar internada no mês passado por 11 dias. A cantora apresentava crises respiratórias aguda e falta de ar. Delinha chegou a ser internada para o tratamento da doença pulmonar. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.